Olá pessoal, tudo bem? Professor Jamerson de novo, professor de matemática do SESC, para o vestibular do SESC, tá? Mais uma dica para você, para quem vai fazer o Enem vestibular, tá? Está aí a dica para você, né? Sobre polígonos, tá certo? Eu fiz uma revisão aí sobre os temas importantes do capítulo, tá certo? Você tem a soma dos ângulos internos, né? A expressão da soma dos ângulos internos, você tem a soma dos ângulos externos, tá certo? O número de diagonais do polígono, né? E aí você tem esses últimos itens aí, o item 4, 5 e 6, respeito aos polígonos regulares, tá certo? O cálculo do ângulo interno, externo, e aí a dica importante aí para vocês, tá? Você lembre-se que o ângulo interno e o externo são ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus, tá bom? Essa foi mais uma dica de matemática para vocês, tá certo? E é isso aí, gentileza, né? Siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Boa sorte.